O Zé Comeia O Zé Comeia O Zé Comeia em Educação Difícil Versão Brasileira Alamo Ei amiguinho, esse é o momento de alegria, não de tristeza. Meu coração está feliz, Zé. Mas é duro perder o melhor amigo. Isso é chocante. Vamo mandar a brasa. Vamos que a Tantaldinha é direita. Mas é você que tá dirigindo. É? Ei, comeinha. Espere para experimentar o meu... Espere para experimentar o meu... Obrigado.